Estamos chegando agora na cidade de Paraguaçu para conversar com mais um contemplado no quinto prêmio do domingo passado. Aqui comigo a Marcinha, também a Marilda e o José Luiz. O José está trazendo para casa 30 mil reais. Eventualmente eu compro Minascaps e pela existência da minha cunhada aqui, acabei comprando dela. Agora tem que comprar sempre, né? Dá para fazer bastante coisa com 30 mil reais. É, bem utilizado e dá assim. Todas as vezes que você vier aqui à cidade de Paraguaçu, ou você aqui mesmo da cidade de Paraguaçu, quiser mudar de vida fazendo bem e ajudar o Hospital do Câncer, procura a Marilda aqui, você vai comprar o Super Minas e vai mudar de vida com a gente. É, Rodrigo, aqui em Varginha também teve contemplado aqui, ó, Edgar Montovani. Ele não pôde comparecer e é por isso que eu estou aqui com a Bianca, que foi quem vendeu esse prêmio, né, Bianca? Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz de ter vendido 30 mil. Por isso que eu falo, gente, compra aqui e aqui só tem cartela premiada, hein? E quando eu falo que é premiada, é premiada mesmo, acredita que uma hora a sorte vem, hein? No sábado eu fico aqui até as 9 horas da noite, que é para quem não comprou, correr e vir aqui comprar mil. Bianca, o Rodrigo está lá em Monte Belo agora para conhecer quem está levando um pedaço desse prêmio. Você está curiosa? Muito! Manda ver, Rodrigo, mostra para a gente quem é o outro contemplado aí. Estamos chegando aqui agora na cidade de Monte Belo, vem comigo, dá uma olhadinha aqui nessa mulher, ela que está toda sorridente, está toda feliz. Você que é a Lourdes de Souza, o que você faz da vida aqui na cidade de Monte Belo? Eu trabalho, ponho café, trabalho na roça. É o dia mais feliz, mas eu estou passando, porque eu nunca pensei que eu ia ganhar. Só pensei em ajudar. A mãe tinha seis filhos. Aí era a vida muito triste, aí com 9 anos eu peguei e pensei, falei, minha mãe com fome, eu falei, sim, que dia que eu faço agora? Aí com 11 anos eu comecei, aí carregava o saco, mas aí nas costas. Aí tudo que eu fazia era para minha mãe. Ela falou, oi, você está me ajudando. Bom dia você vai ser contemplada, você vai ter um, nem que eu não estiver aqui, mas eu vou olhar para o céu do céu. Chegou. Agora a gente está aqui na cozinha e na sala da Lourdes. Fala para mim, Lourdes, quando chove, então, aqui alaga tudo, molha tudo que você estava dizendo, né? Morre tudo, entra água ali, coisa aí, põe um pano ali. Mas como é que você faz para não perder os móveis? Você acaba tendo que suspender tudo. Aí eu pego e tiro e rasto, aí eu vou ficar pano. Com esse prêmio, você acha que vai conseguir resolver esse problema? Se Deus quiser. Eu quero arrumar aqui e cuidar da minha filha, que tem problema de coluna. Sério. A gente fica muito feliz por ela, porque só a gente que sabe, que passa aqui, sabe o sofrimento. Ela merece, foi merecido. Ela sempre foi trabalhadeira, sempre batalhou. Não penso duas vezes antes de ajudar as pessoas. Ela tem muita fé, muita devota, sempre pediu ajuda para Nossa Senhora. Tanto é que agora ajudou, né? Ajudou muito, agora ajudada é ela. Olha só quem chegou aqui na casa da Lourdes essa semana. Justamente na semana que ela ganha 30 mil reais. Você acha que isso é uma benção? Uma benção da Nossa Senhora Proicida. Foi como se eu tivesse ganhado o prêmio, porque tão feliz que eu fiquei. E eu fiquei muito feliz, feliz demais da conta. E vai trazer muito mais prêmio para o Monte Belo. Olha, não deixe de comprar, porque é acreditando que o prêmio vem mesmo, de verdade. Quem ainda não tem o costume de comprar, que compre, que um dia a sorte bate na sua porta também, né? Tenta, mesmo porque a pessoa não ganhe, mas eles estão ganhando de Deus, a Nossa Senhora Proicida. Eles estão ganhando porque estão ajudando a pessoa que merece, a pessoa sofrida, que é essa pessoa do câncer.